oi pessoal hoje eu vim até o butentã para conhecer o bruno e seu trabalho com paletes oi bruno tudo bem e aí me conta que esse ateliê pelo que eu tô percebendo que é ateliê barra oficina barra garagem e você assim começou esse trabalho com paletes na realidade eu trabalho com reforma de casa né com marido de aluguel eu fazia prateleiras com os clientes fazia quando eles pediam fazer algumas coisinhas e aí eu vi que uma madeira que eu gostava de trabalhar uma madeira mesmo né não é aglomerado compensado onde você trabalhar com madeira é uma madeira que a gente sabe que é acessível que é que não polui né que é de reflorestamento é um pinos né essas madeiras que é o eucalipto que é utilizada no pallet e aí eu comecei comprava o pallet na época eu comprava só madeira já do pallet lixada pronta para eu trabalhar e fazer algumas coisas e com o tempo eu fui fazendo algumas ferramentas para isso e fui comprando já o pallet bruto né para eu trabalhar com ele bruto mas é tudo isso pela pra poder tá reutilizando algo mesmo já ou seja você já começou mesmo com esse trabalho de conscientização né sim sempre gostei disso e aí assim o que a gente tem aqui no seu ateliê então aqui tem as peças né que eu vou fazendo algumas sobre encomenda e algumas eu vou fazendo para deixar aqui mesmo para expor ver se isso aqui a pessoa me mandou esse revista é super artesanal né a pessoa me mandou uma foto da internet e é baseado na foto que ela me mandou nessa adega também foram fotos que eu vi na internet certo é então só que essas são encomendas são peças encomendadas e o engraçado que assim a pessoa encomenda agora assim se a gente chegar e falar assim nossa a própria pessoa assim bruno quero igual e aí eu vou fazer uma parecida igual não porque é artesanal é eu não fico tirando eu não fico me apegando a medidas na essa aqui é tal medida não vai sair algo parecido na naqueles modos mas eu acho que esse é o segredo né bruno porque assim é um trabalho artesanal que você não vai ver em nenhum lugar ou seja por mais que a pessoa fala eu adorei mas eu quero me igual a pessoa nunca vai ter uma peça repetida né super bacana é artesanal e exclusiva é então a gente vamos lá conhecer mais e aí os materiais que eu vou pegando na rua na estrada de cama passo nas obras e pego ou seja além de falar que o que você acha interessante também é legal que tiver jogado e esse painel também de estar ao estrado de cama que eu achei junto com esse outro aqui gente olha que bacana uma organizada na minha bagunça né virou uma bagunça organizada o pessoal para quem gosta de ferramenta trabalha com ferramenta aí ó não precisa comprar um painel gastar dinheiro gente tem muita opção na rua infelizmente ou em casa também quebrou a cama né aí ó quebrou a cama gente ai preciso de um painel tal gente está dá pra fazer muitas coisas muitas coisas para fazer o suporte para plantas né a gente eu estou guardando isso aqui vai sair mais alguma coisa logo logo que bacana esperando a ideia vir e essa esse maquinário que eu também né tem uma história é tudo maquinário simples só é os pés é de uma mesa que foi achada certo o tampo de uma outra mesa que eu tinha guardado aí madeira de demolição são e aí foi eu unir um ao outro é a furadeira eu tinha uma furadeira jogada e eu precisava de uma lixadeira então eu fiz essa daqui tá bom não comprei ou seja prático econômico né eficiente e esse facão também tem uma história né também estava jogado sem cabo quebrado e eu já foi reformou o cabo já reformou fiz um cabo novo gente vocês estão percebendo né nas mãos do bruno na tudo ele recria ele transforma gente a gente vai fazendo um pouco de carro e aqui fica né os vidros que eu vou ganhando o pessoal sabe que eu utilizo para fazer as minhas peças aí vai me dando os vidros eu vou guardando aqui você já vai montando também alguma coisa pensando em uma ideia eu vou montando até as tampas que eu uso eu também guardo que de alguma coisa vai sair das tampas sim com certeza e como sai né retalhos das madeiras que vão sobrando também eu vou guardando que está sempre precisando para terminar uma peça aqui é o trabalho inicial né você já começa se organiza as maneiras aqui desmontadas dos paletes e aí eu vou pegando conforme eu vou montando as peças eu vejo aqui o que eu tenho tá e vou fazendo as peças e aqui tem uns modelinhos também aqui são os projetos né aqui é para bule de café e o mas ainda não tá eu preciso comprar o coador e o bule para eu poder me dizer dizer é tudo né e aqui seria só para uma xícara de café então aqui ainda tá o projeto em andamento né ali é para o porta vinho e tal então eu tô só que é um porta chave é um abridor de garrafa ai que interessante pessoal aí bem prático né pessoal já chega na casa da pessoa já põe a chave numa área de churrasqueira você vai receber o pessoal então pode perdurar as chaves super prático porque assim é às vezes você falar né abrir a garrafa cadê o abridor tal não gente é super simples mas às vezes até achar o abridor você fala gente cadê o abridor e aqui também algumas peças que eu faço também tudo com sobra né também só a sobra do dos paletes do da adega eu fiz as prateleiras né aqui é o que sobrou e que dá para você utilizar cinco diversas formas você pode usar como adega ou como porta livros esse aqui mesmo menor a pessoa já me encomendou para colocar livros e fica muito legal né bruno isso aqui é um abridor de garrafa com porta tampinha com a moda agora das cervejas artesanais o pessoal coleciona as tampinhas né então eu faço esse pode pôr na parede ou em cima de uma bancada você abre a tampinha já cai dentro lá você já pode guardar você faz também quadro né você utiliza o pessoal tem feito bastante coisa com as tampinhas e esse aqui esse aqui também é bem familiar pra mim é muito legal esse é o suporte mágico pra vinha que o pessoal tem falado na internet e fica super legal e prático né você pôr numa mesa fica legal pra apresentar né é um jantar algo assim porque já fica a decoração e aí você já pega aqui super simples muito legal bruno e assim é e aí o tratamento né assim as pessoas às vezes ficam preocupadas a legal reutilizei tem uma peça em paletes tem algum tratamento especial na realidade que eu faço com as peças para elas secarem bastante a peça de palete fica no tempo então ele falou que ficar homem ganha legal para você entregar com cliente uma peça que ela vai estar mofando então deixa ele secar depois que tá bem seco aí sim que eu desmonto e começa a fazer o lixamento das peças para poder envermizar né tá não precisa passar nada 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 dá uma durabilidade que eu venho já faz isso né algumas peças que você for trabalhar fazer uma tábua de carne para levar alimento a gente passa o óleo antes um óleo vegetal na madeira para hidratar elas e você até para isso mesmo que os sucos da carne o que for não cair não entrar não penetrar na madeira mas para esse tipo de trabalho é mais lixamento e depois o verniz mesmo e para interagirizar para não entrar por exemplo ah eu vou comprar adquirir uma peça mas ela vai ficar numa área externa eu uso o verniz marítimo tá sempre nessa linha ver isso o meu verniz é marítimo gente olha as dicas hein mas aí dá para usar também só uma seladora né a pessoa que não quer verniz não quer nada que a madeira a cor da madeira ela usa as peças aqui né essas daqui na realidade tem só uma seladora tá vendo é um tingidor para ela ficar mais escura com a seladora então você vê que você passa a mão dela não tem não é lisa que nem o verniz tá claro não o verniz é liso né essa aqui ela é mais áspera dá um efeito mais como que a gente fala de que que fez um trabalho né acaba né você percebeu que é uma madeira trabalhada se essa bandeja ela foi feita com as sobras das madeiras dos paletes rachada que não ia ter utilidade e ela estava toda rachada eu fiz a colagem dela preenchei e fiz essa bandeja pegar e tem canos aqui né gente a história dos canos é engraçadíssima conta pra gente não só nos vieram de uma obra né que o pessoal ia retirar para levar o papel e tal mas era tudo sobra e aí eu pedi pra ver se eu poderia comprar e eles me cederam alguns canos eles até assustaram né assim como que esse né louco vem aqui pedir cano aqui na obra chegar aqui em vez de querer reformar pedir algum trabalho ele quer simplesmente a sobra dos materiais e aí saíram alguns e você teve que pagar ou não eles deram não isso foi zero a única coisa que eu comprei foi a fiação mesmo tá a tinta para pintar essa aparência de industrial é gente trabalhou muito bacana muito bacana vocês viram pessoal é sempre o que a gente fala assim infelizmente na rua a gente acaba tendo muito descarte mas pro bruno esse descarte é super favorável né porque assim vira luxo gente infelizmente mas a gente precisa descartar na rua né eu falo nem descarte na rua eu reforço sempre isso bruno porque as pessoas falam não mas assim eu não tenho eu tô jogando tá saindo da minha casa eu não jogo na rua tô jogando em algum outro lugar mas de qualquer forma você está descartando você está descartando na sua casa vai para o planeta até então gente tem tanta coisa bacana dentro de casa que assim quebrou tá danificado cansou porque quer enrovar inova você mesmo não tem habilidade chama pessoas como bruno a gente vai renovar trocar pintura que tem essa habilidade né enfim ou pode tirar uma ajuda e você vende como que é esse trabalho aí porque assim com certeza né pessoal vocês vão querer entrar em contato com o grupo e aí como que a gente faz bruno então a minha espécie vende gente as peças que não são encomendas que eu faço com você as ideias brotam na cabeça eu dormindo às vezes acordo com a ideia vejo a hora de vir para cá para poder começar a fazer né eu deixo aqui na exposição eu tiro as fotos e eu coloco no meu instagram e no meu face ah é bacana que tá aqui gente eu também faço por exemplo você viu na internet né desde que seja de móvel de madeira mesmo nada de uma peça de mdf que eu não vou copiar porque não é o que eu quero fazer e aí até para as pessoas entenderem né bruno assim o mdf gente ele é um trabalho de certa forma né bacana mas ele vem de uma madeira né uma madeira que pode ter sido é cortada de forma legal ou ilegal geralmente é legal porque são madeiras de todos os tipos só que aí quando você faz um trabalho com mdf você está reutilizando dando ou seja dando mais durabilidade para aquele produto então por isso que ele acaba se tornando é uma opção sustentável é de reutilização mas quando a gente fala de paletes né que são madeiras de pinos eucaliptos elas são reflorestadas o tempo dela de de renovar é muito rápido né então por isso é uma maneira legal por isso que assim comparando realmente a madeira de paletes ela é bem melhor e mais sustentável do que de repente um mdf e assim eu vejo assim a boniteza da coisa na madeira mesmo que você consegue ver os nós na madeira os veios coisa que o mdf não tem né a minha política de trabalho é essa pelo meu gosto particular né então assim você viu uma peça na internet me manda foto e a gente vai ver se dá para copiar a gente faz né não vai ficar 100% igual que o trabalho é artesanal mas eu vou ficar bem parecido e as minhas festas estão todas as exposições do meu na minha redes sociais mas vai ficar super bacana a gente vai estar favorecendo o meio ambiente vai ter uma peça única rústica o trabalho do bruno é muito legal gente eu tô aqui né o bem próxima é um trabalho de qualidade com cuidado super bacana bruno agradeço pela participação no canal por você abrir as portas do seu ateliê ele também fica na vila madalena a gente ele não falou mas olha eu aqui divulgando e anotem o endereço entre em contato com ele no instagram facebook e parabéns mesmo por esse olhar por essa preocupação desde então com a natureza e por esse trabalho super bacana que você faz a graça de coração obrigada e gente espero que vocês tenham gostado entre em contato faça o seu pedido bruno vai adorar e o meio ambiente também e é isso reduzam reutilizem e reciclem fui e aí thinking about was mine nothing to deny who's that other guy are you wasting my time all these crazy fears that ends with bloody tears oh baby we keep they're fine ahh não ou arr é não e não não é não é